Qual palavra abaixo não segue a mesma propriedade que as demais? Temos aqui uma sequência de quatro palavras. Uma delas não segue a mesma propriedade que as outras. Então, tentem resolver sozinhos antes de olhar a minha resolução. Depois, deixem nos comentários que eu vou mostrar a solução agora para vocês. Bom, a palavra abaixo não segue a mesma propriedade que as demais. Temos aqui, aibofobia, amarga, radar e reviver. Veja bem, temos palavras aqui que são palíndromos. E o que é um palíndromo, professor? Palíndromo é toda palavra ou frase que pode ser lida de trás para frente e que, independentemente da direção, mantém o mesmo sentido. Por exemplo, essa palavra aqui, arara. A arara, quando você lê essa palavra de trás para frente, ela mantém a mesma palavra. Arara, então, vamos analisar aqui qual delas não é um palíndromo. Veja bem, aibofobia, se a gente lê essa palavra de trás para frente, veja bem, aibofobia. Então, essa aqui é um palíndromo. Essa palavra aqui, radar, radar, se a gente lê de trás para frente, radar. Então, essa aqui também é um palíndromo. Reviver, veja bem. Agora, essa palavra aqui, amarga, se a gente lê essa palavra de trás para frente, ela não é um palíndromo. Aqui, agihama, agihama. Então, a única palavra aqui que não segue a mesma propriedade das demais, ou seja, que não é um palíndromo, é essa palavra aqui, amarga, que é a letra B. Então, quem marcou a letra B, gabaritou a questão. Beleza? Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Gente, olha só. Ouvindo um super pedido de vocês que vão lá no meu Facebook, no meu Instagram. Professor, pelo amor de Deus, eu tenho dificuldade em matemática. Então, preste atenção. Eu criei um curso completo para você que quer estudar desde o básico da matemática e chegar à aprovação na sua prova. Não importa se é no concurso, vestibular, Enem, até mesmo na escola. Esse curso é para você que tem dificuldade em matemática e quer aprender. Você quer aprender matemática de uma vez por todas? Pois é, então clique no botão saiba mais que está aparecendo em algum lugar aqui na tela. Faça sua matrícula, estude tudo o que você precisa de matemática para sair de um nível básico e chegar à aprovação na sua prova. Ah, professor, eu tenho um bom conhecimento em matemática. Esse curso funciona para mim também? Funciona sim. Se você quiser aprimorar os seus conhecimentos em matemática, você também pode fazer a inscrição, combinado? Então clique no botão saiba mais que está aparecendo em algum lugar aqui na tela e eu te encontro na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson. Te aguardo lá, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou dessa questão aí, deixa o like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson a crescer. Você que ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. Tem muitas questões legais aqui que vai te ajudar na hora da prova. Ah, não esqueçam de compartilhar nas redes sociais aí com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula, hein?